E aí ele já trabalhou em algum caso? Resolveu algum caso? Já, a gente teve, com o primeiro cão, a gente teve um caso de sangue, que foi bem interessante. Tem um local que a gente chama na perícia, que é encontro de cadáver. Então assim, havia um cadáver, que é uma morte suspeita, e quando o perito vai lá, opa, não, é uma morte suspeita, é um homicídio, porque tem lesões de disparo de arma de fogo. Legal. Aí, a polícia civil, né, então a gente trabalha, esse tipo de trabalho tá muito atrelado ao bom trabalho da polícia civil, delegados, investigadores e equipe, né. Fala, olha, a gente suspeita que esse cara, ele tava numa festinha, e nessa festinha teve um desentendimento e ele foi executado lá. Então a investigação foi até esse local e falou, vamos fazer um luminol ali, porque se houve um derramamento de sangue e limparam aquele local, a gente vai cogitar que, vai tentar identificar se esse indivíduo tava ali. Ah, o cadáver foi encontrado em outro lugar. Em outro lugar. Entendi. Por isso até que eu acho assim, a demanda pelo trabalho do sangue, ela passa a ser menor, porque não é um homicídio simplesmente, é um homicídio onde aquele cadáver não está mais e aquele local foi prejudicado. Não tem tantos, existem, mas é muito menos do que o, é um homicídio muito específico, né, o que leva ao uso do luminol. Então esse luminol, às vezes você vai usar num veículo de transporte, né, ah, colocaram o cadáver naquele carro e levaram. Então você pode tentar achar. Só que o luminol por si só, ele vai indicar a presença, a possível presença ali de sangue de um indivíduo e ele dá um, que a gente fala, fosso positivo. Ele pode brilhar e não ter sido por sangue. Aí o que você faz? Você cruza outros métodos. Nesse dia, a gente foi fazer o levantamento por luminol, né, o perito da equipe ia fazer o luminol. No lugar lá da festa. No lugar da festa. E passou o cão. Aí o cão apontou uma gota de sangue que no caso ali era visível, mas ele que encontrou. Então pra gente já foi uma bruta de uma vitória, porque a gente fala, pô, o cão não fala português, ele não sabe que ali, ó, vai tá ali, né, porque tem um, alguém já viu que tinha uma gota de sangue ali. Então a gente validou aquele cão naquele momento. Deu o comando, ele fez a procura, identificou o odor e apontou na parede. Até então, a gente chama de substância com aspecto, substância hematóide, né, que pode ser sangue. Aí tem um kit de teste rápido que você faz ali na hora e ele fala, ah, é sangue humano. E o outro ponto é coletar aquele sangue humano, porque se aquele sangue na análise de DNA no confronto for igual ao DNA daquele indivíduo que foi encontrado no córrego, agora quero ver alguém explicar porque que tem sangue do cara aqui, do cara que foi ocultado em outro local, né. E é assim que você amarra um local e vai gerando materialidade. E depois, quando fez o luminol, brilhou, obviamente, né, o sangue que tava ali na parede, mas brilhou um rastro de sangue muito grande no chão. Então, assim, aí foi que o projeto começou a tomar mais forma. Porque até então, a saída do cão era um treino, como qualquer outro que a gente fez, só que treinos em local real. A ausência do cão naquele dia resolveria o local, se não tivesse? Resolveria, porque o perito ia fazer o luminol ali, ia apontar e fazer as mesmas coletas, né. A ideia é criar, é um projeto pra criar uma ferramenta pra auxílio, né. Só que aí, falando de busca de cadáver que eu falei que podia ser indoor, no Vale do Paraíba, eu não sabia, né, eu sou de São Paulo, morei a vida toda, fui pra lá por causa do concurso público, né. Acabei escolhendo morar no interior. Um amigo meu que morava ali na região, né, de Lorena, falou, cara, é da tua região, você viu que reabriram um caso de mais de 36 anos de ocorrência? Eu falei, como assim? Falou, não, tem uma história de um escoteiro que foi fazer a trilha do Pico dos Marins em 1985, aí ele tinha 15 anos, e aí um amigo se machucou, e ele voltou com esse amigo na trilha e desapareceu. Então, o que se machucou existe, e esse menino que voltou o escoteiro pra ajudar tinha desaparecido. E passaram-se anos procurando esse menino, na época, né, até que encerraram o caso. Só que, recentemente, uma senhora no... é bem historinha de filme, né, no leito de morte, falou, olha, o que aconteceu foi o seguinte, o meu irmão tinha problema mental, e quando esse menino chegou, ele pegou a espingarda do meu pai e matou, e meu pai ocultou esse cadáver dentro da minha própria casa. Ele enterrou, então, teve muito clamor, porque assim, na região, virou uma lenda, a história do escoteiro que nunca voltou, né, que nunca acharam, né. E aí, teve muita pressão, reabriram o caso, e queriam que fizesse uma varredura na casa. Só que a gente tá falando aí de um cadáver de 36 anos, né. Então, assim, pra gente, o desafio era muito grande, falar, talvez não tenha, o cão, ele pode até saber o odor, mas esse odor precisa existir, né. Então, usaram outros recursos, né, um dos recursos foi um georadar, né, levaram um equipamento, parece uma máquina de cortar grama, ele cria imagens, né, ele manda um sinal eletromagnético pro solo e captura essa imagem. Esse georadar, ele foi calibrado pra tentar interpretar um metal que era o cinto que esses escoteiros usavam e tinha uma faquinha que eles usavam. E também levaram um detector de metal. Passaram, a equipe do georadar passou e apontou dois pontos suspeitos. A equipe de detector de metal passou sem ter informação do georadar e apontaram o mesmo local. Então, a informação ficou e a gente foi chamado pra fazer essa varredura com os cães, né. E óbvio, né, a gente sempre é otimista, então a gente leva os cães e fala, pô, já pensou que legal se encontrarem, por um fim nessa história. Agora, o pai do rapaz é vivo até hoje, é um senhor de muita idade, né, e aí eu passei primeiro o meu cão, né, então o Mani, que é o outro cachorrinho, ele tava mais focado pra sangue, mas também começou a fazer os treinos pra cadáver. E o Dexter tá muito mais focado em cadáver. Aí a gente fez um orifício pra tentar suspender aquele odor, né, em vez de fazer uma cratera. E aí eu dei o comando pro Dexter e não forcei que ele fosse no orifício, eu quero que ele procure pelo próprio nariz, né. Porque tem muita gente que se engana também no trabalho de cães, né, que é ficar induzindo o cão, você ter a sua percepção visual e querer que o cão corresponda ao que você acredita que seja o local. Aqui, 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 fica falando isso. Você fica apontando, fica forçando, em vez de deixar o seu cão trabalhar, né. E aí o Dexter passou pelo buraco, deu uma cheiradinha assim, cagou pro buraco. Aí eu falei, puta merda. E aí eu falei, será que ele não achou? Será que não tem odor? E eu falei, paciência. Aí eu saí, conversei com o meu colega, falei, ó, o Dexter negativou, não mostrou interesse. Pode ser que esteja lá? Pode. Mas, e que o odor não acendeu a ponto do cão perceber. Quando ele levou o cão dele, também a mesma coisa. E aí, a gente já tinha feito o nosso papel, que foi uma triagem. Falei, ó, então vamos botar o buraco pra baixo, né. Aí fizeram um buraco ali quase do tamanho de uma jacuzzi, né. E aí chegaram num tipo de rocha que tinha uma resposta que era o que os equipamentos estavam entendendo. Ela devia ter algum mineral ali mais concentrado. Então, assim, pra gente é uma vitória. Porque ele não deu um alarme falso naquela ideia do fake, né. Falaram, beleza, não achei nada aqui, mas eu quero ver o petisco, né. Sim. E não apresentaram. Recentemente, a gente teve uma mesma busca. Ou seja, um trabalho bem feito pela investigação da Polícia Civil. Que apontou uma casa que, supostamente, um indivíduo teria matado o amigo e enterrado no quintal. E aí a dica era, a informação era quente, né. Mas também já tinha um período de tempo relativamente grande, né. Não seria um cadáver fresco pelo tempo que a gente esperava. Então eu fui, passei o meu cachorro. E aí ele teve um apontamento meio inusitado. Ele não apontava pro solo, ele tava apontando pro muro. Que era um muro de bloco, assim, bem permeável, né. E eu falei, ó, ele tá apontando aqui. Vamos passar o segundo cão e vamos ver o que que dá, né. E aí quando a passagem do segundo cão, ele apontou no mesmo lugar. Então a gente já tinha uma ideia de que poderia estar ali pelo tipo de solo, pela marca que tava no solo. E pra gente que é um treino e em caso real, era uma forma de validar os cães. Então os dois cães apontaram. Aí na hora que escavou, se chegou na ossada, né. Uma teoria que a gente tem pro local é que esse muro, ele fica com... Tava com muita borra de água, né. Você via que ele tinha muita mancha de infiltração. Então ele devia ficar captando aquele... O fluxo de água que devia passar naquela terra, era absorvido pelo muro e era carregado pra cima por capilaridade. Então vai concentrando esse odor no muro e foi o ponto que eles apontaram, né. Mas vocês cavaram... Rente ao muro, pra baixo. Ah, rente ao muro, pra baixo. Ah, entendi. E ali que tava mesmo. O muro ele terminava e tinha uma passagem dele ali por baixo. Então o indivíduo tava realmente enterrado ali. Mas e aí depois que vocês descobrem isso, como que isso contribui pro caso, pro processo? Isso é usado como prova? O cara que cometeu um crime? É, porque aí vai pro pessoal da... Tanto pode ser pro pessoal da antropologia, quanto coletar, por exemplo, naquele crânio. Você tem o dente e na matriz daquele dente você consegue extrair DNA. Você extraindo o DNA e confirmando que era aquele indivíduo que tava desaparecido e tá no teu quintal. Então você vai ter que me explicar por que que tem um cadáver. No caso ali, o indivíduo já foi preso em flagrante porque houve... Os cães já ajudaram até de uma forma antecipada, né. A presença dos cães falaram, não, abre o bico, esses cães tão aqui e eles vão apontar onde tá. Então já começou a se trabalhar ali a informação simplesmente com a presença dos cães, né. E aí E aí E aí E aí